Olá, hoje é quarta-feira e esses são os principais destaques do dia. O Tribunal de Contas da União começou a julgar hoje pela manhã as contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. A tendência é que os ministros recomendem ao Congresso Nacional que rejeite as contas. Como você deve se lembrar, em outubro do ano passado, o TSEU recomendou que os parlamentares reprovassem as contas de 2014, o que serviu de gatilho para o pedido de impeachment de Dilma. À tarde, o TSEU vai julgar o processo que avalia a responsabilidade de 17 pessoas que compõem uma equipe econômica do governo nas pedaladas fiscais do ano retrasado. Pelo menos três ex-dirigentes podem ficar inabilitados de exercer cargos de confiança. No cenário internacional, o furacão Matthew, que atingiu ontem o Caribe, agora segue para as Bahamas e para a costa dos Estados Unidos. A forte tempestade foi considerada pela ONU a pior crise humanitária a atingir o Haiti desde o terremoto de 2010. Duas pessoas morreram no país e quatro na República Dominicana. A greve dos bancários completa 30 dias hoje e já é considerada maior em 12 anos. A categoria pede reajuste salarial de quase 15% e benefícios como vale alimentação e vale refeição, auxílio creche e 14º salário. Acompanhe outras notícias em veja.com.